Meidei, meidei! Aaaaaaah! Droga, eu vou ter que pegar a Lequina Antes que ela pegue a moto com o Coringa Ai, que raiva, que raiva Meu dia tá sendo uma bosta Tudo que eu queria era ter uma moto Porque assim eu poderia correr Acelerar na BR E passar em cima da cabeça do Homem-Aranha Porque eu detesto aquele chato Aquele mentido Ele acha que é o melhor super-herói dessa idade Mas ele não é ninguém Que raiva! É mentira dela, ele é o melhor super-herói sim, mano Pô, fala sério E aí, Bebatinha? Ai, eu tô tão feliz agora Meu dia ficou um pouco mais feliz Um passarinho me contou Que você tava querendo uma motita, hein? Ah, não acredito Você comprou essa moto pra mim Calma, ela já é minha, gatinha Mas nada, nada, nada Nesse mundo é de graça Eu tenho uma proposta pra você Hum, uma proposta? Eu aceito Aceita? Eu quero um beijinho em troca da moto Você pode ficar dois dias com ela Porque ela é minha, tá bom? Claro que eu te dou um beijo Então levanta que eu vou te dar um beijo Tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá É, galera Parece que a gente não pode confiar em vilões Ah, esses super-vilões não sabem Mas eu tava vendo tudo isso E agora a minha missão vai ser ir atrás daquela bandida A Arlequina, por que ela não pode ser assim? Ela não pode fazer mal à cidade E parece que ela tá querendo me pegar Só porque eu prendi ela semana passada Lógico que eu prendi Eu sou um super-herói Ela tinha roubado um banco Ai, que droga Quer saber? Eu vou pegar o meu carro O Aranha Móvel E eu vou me esconder em um lugar Que eu duvido que a Arlequina nunca vai conseguir me pegar Nossa, beleza, cara Cheguei aqui Mas peraí A porta do meu carro tá aberta E eu não tinha deixado a porta dele aberta Será que alguém mexeu aqui nesse carro? Hum, parece que não Ele tá funcionando Será? Vamos dar uma olhadinha Pra ver se ele tá funcionando É, parece que ele tá funcionando Bom, então Vambora pro meu esconderijo inalcançável Ai, foi mal, mano Comprei a carteira Olha só que bobinho Nem percebeu que eu tava aqui no cantinho Ele mal pode esperar Eu vou acabar com a vida dele Uhum Vou seguir ele E vou fazer algo terrível com o Homem-Aranha Uhul É, eu acho que o Homem-Aranha tá um pouco encrencado Mano, parece que o Homem-Aranha tá chegando em um esconderijo bem feio aqui Tá vendo, mano? Tem uma porta estranha, meio aleatória ali E vamos dar uma olhadinha no que o Teioso tá fazendo, né? É, porque o negócio aqui parece que tá meio ruim pro nosso amigo Aracnídeo Tá geral querendo pegar ele na bolacha Ai, ai Essa parada vai ficar legal Eu vou me esconder aqui E eu vou tentar usar o Lester Que é o meu melhor amigo Para rastrear a Arlequina Ha, 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 ha E aí, a Arlequina vai se dar mal Deixa eu ligar pro Lester aqui Pra hackear o celular de geral E botar pra quebrar Caraca, o Lester tá demorando demais, mano Já tô aqui esperando Opa, fala Lester, fala Lester Ai, meu precioso Cheguei, Aranha E aí, Lester Então, cara É o seguinte A Arlequina Eu ouvi uma conversa da Arlequina com o Coringa E ela pegou uma moto Que ela quer me torturar com essa moto Fazer alguma coisa de errada comigo Hum, cara Eu não sinto que isso vai dar bem Eu posso te ajudar A localizar essa moto E você vai saber onde ela tá E ela não vai fazer mal pra você Beleza Exatamente disso que eu preciso Então faz isso pra mim, Lester Com certeza Vamos pra minha casa Não, não O que é o seu caso aqui, Lester Só faz aqui no nosso esconderijo Porque senão No meio do caminho Ela pode acabar pegando eu Isso vai te custar caro, Aranha Você tá sabendo, né Ah, tá bom Eu te pago, Lester Eu sou super herói Eu tô cheio da grana agora Aqui, Arlequina Eu já peguei o sangue dela Um fio de cabelo dela Arrastrei a moto dela E eu preciso que você arrastre Já sei Como você? Liga Fala, fala, fala Onde ela tá? Eu passei a localização Para o teu celular, Aranha Você pode segui-la Tá, recebi a notificação Valeu, Lester Eu acho que eu vou amar Não, não, não Cadê o Pix? Ah, vou te fazer o Pix, mano Tá bom Pronto Nubank, né? Nubank Obrigado, Aranha Muito bom fazer negócio com você Valeu, Lester Valeu Eu vou te lá pegar aquela Arlequina agora É, o Lester é um pouco mercenário Mas pelo menos ele ajudou o Homem-Aranha a encontrar a Arlequina E agora é só a gente rastrear aquela mocréia E tentar fazer a boa Ai, ai, tá vendo esse pneu? Milene 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 Olha quem tá aqui O meu velho amigo Lester Olha Caramba, você emagreceu Calma Eu passei aquela localização que você mandou E o Homem-Aranha me pagou um Pix ainda Eu não vejo a hora de passar esse pneu na cabeça dele Calma Que eu trabalho com negócios Você vai me... Me dar um beijinho depois, né? Um beijinho? Sim Eu quebrei um galho pra você Ah, claro, Lester Claro Beleza, parece que é exatamente por aqui A localização que o Lester me passou Da maldita Arlequina Mas... Hum, peraí Parece que a localização tá dando dentro desse banheiro Esse banheiro químico parece ser muito nojento Será que eu entro ou não entro? Quer saber? Eu vou entrar Ah, não me solta! Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Ah, eu não acredito que a Arlequina fez isso comigo Ah, eu ajudei ela pra conseguir um beijinho E eu ganhei uma tacada Quer saber? Eu vou salvar o Homem-Aranha Porque ele é mais importante que ela Ah, 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 ah Eu vou passar com a minha moda em cima da sua cabeça e vou te matar! Você vai morrer! Acelera! Homem-Haranha, toma isso! Acelera! Sua lacraia! Caralho! Lester! Me perdoa, me perdoa! Eu não queria te trair! O que você fez, Lester? Foi você que falou pra ela fazer isso? Eu acho que é melhor... Uau, fora! Olha aqui, Lester! É, eu tô achando que o negócio não vai ficar muito maneiro pro lado do Lester, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Se vocês gostaram, vai deixando seu joinha! Tamo junto, até a próxima e tchau!